Qual é a imagem do polígono abaixo após a translação T maiúsculo com o índice 5, 2? Isto significa que temos de fazer uma translação de mais 5 unidades na horizontal e mais 2 unidades na vertical. Vamos lá fazer isso. Vou focar-me neste ponto aqui. Este é o ponto 3, 3. Se eu quiser deslocar mais 5 unidades na horizontal, a sua coordenada x vai passar para 8. A sua coordenada x vai avançar 1, 2, 3, 4, 5. E depois queremos subir 2 unidades na coordenada y. 1, 2. Vamos verificar a resposta. Vamos fazer mais uns exercícios destes. Foi bem divertido. Aqui temos de fazer uma translação de menos 8 unidades na horizontal. Neste ponto aqui, a coordenada x é 0. Portanto, basicamente, temos de ir até ao menos 8. menos 1, menos 2, ou melhor, deslocamos o polígono para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Depois, temos de fazer uma translação de 2 unidades para baixo. Fazemos a translação de 1 unidade e 2 unidades. E já está. E já está.